Pra te conquistar De um sol e nada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra limpar E num minuto só Perdi você E essa que eu vou embora Focurra, né? Mas eu joguei Morrisse, né? Mas eu joguei O que você faz? Eu quero sempre Trocaria pra sempre Por as vezes Uma aventura, uma paixão Esse meu negócio, coração Como é que você faz? Eu não sei Trocaria pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Você me faz Como é que você faz? Eu não sei Diga aí, galera Trocaria pra sempre Por as vezes Uma aventura, uma paixão Esse meu negócio, coração Como é que você faz? Eu não sei Trocaria pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Quanto, uma paixão 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 Quanto, uma paixão